Oi gente, Vânia passando no canal trazendo mais uma receita do dia, tô trazendo mais uma receita meus amores, hoje a Vânia vai trazer uma receita do amaciante maravilhosa, a gente já tem essa receita no canal eu reproduzi essa receita maravilhosa de um canal, sede mais dicas da economia do lar pra mim é uma das melhores receitas de amaciante de todos os tempos e vou reproduzir ela novamente hoje pra gente usando um sabonete que eu não usei em momento algum ainda no nosso canal gente, ele é muito perfumado, da Febo, Gerônio de Bourbon eu tô apaixonada pelo perfume desse sabonete, eu já tô imaginando o perfume dele nesse amaciante como que vai ficar? Maravilhoso! mas antes da começar a receita, peço a vocês, gente que não são inscritos nesse canal, que se inscrevam ative o sininho, porque se não ativar o sininho lá em todas, você não é notificado de todas as receitas do canal é muito importante, na hora que clicar em inscrever-se, já vai no sininho e ativa ele em todas, tá bom? porque tudo que a Vânia publicar aqui no canal, vai chegar pra vocês tem um membro do canal também, que é maravilhoso ser membro desse canal já se tornando membro, vai saber que tem benefício ser membro desse canal gente, a Vânia rolando a língua, o aparelho que ela tá aqui ele trocou de aparelho, tá muito difícil, né? e tem as redes sociais também do canal, no Instagram, tá como Vânia Dicas Caseiras vocês podem dar a seguir no canal por lá também na página, como Vânia Dicas Caseiras também e no Facebook, como Vânia Ventura Leandro, tá bom? e vou deixar o link do canal da Selimar aqui na descrição Selimar Dicas da Economia do Lá sigam ela também, que tem receitas maravilhosas primeiro passo, meus amores, da receita vou trazer a nossa bacinha pra cá olha aqui esse sabonete gente do céu, meu celular, só um minutinho vou abrir ele aqui com vocês olha isso gente, ele é muito perfumado vocês não tem noção vocês não tem noção a gente abre ele aqui deixa eu ver aqui já abri então, Vânia não, só conheci os glicerinados esse aqui eu não conheci ainda e vamos conhecer junto agora essa receita maravilhosa que eu vou ralar aqui, ó esse sabonete todinho, meus amores já volto com vocês só um minutinho meus amores, voltando aqui já ralei por completo vou colocar agora três colheres de sopa de bicarbonato porque é bicarbonato comertivo ele é do mercado, viu? ele vem de 100 gramas mas podem ser um bicarbonato que vocês tiverem aí de boa qualidade viu? já passei ele aqui no meu potinho e a gente vai colocar aqui três colheres de sopa aqui uma duas três vamos tá retirando aqui o creme, meus amores o creme aqui pra cabelos eu paguei aqui R$159 por um quilo vai dar muita receita aqui ele é de macadamia é um maravilhoso perfume também um creme pra hidratação ó vou aqui 12 colheres de sopa uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze ó já tem muito aqui vou tampar e retirar cá vou retirar aqui da colher não podemos desperdiçar nada, né? mexer bem agora agora eu vou tá pegando ali, gente seis litros de água, viu? fria água do filtro, viu? se for água eu posso pegar água do poço artesiano sim, a água da rua tem que certificar que ela não esteja com excesso de cloro vai saber quando tira aquela água, ela tá branquinha, viu? aquela água pode separar qualquer receita só um minutinho que eu tô pegando a água aqui gente, voltando aqui, já peguei a água olha, você tá aqui na outra bacia seis litros de água, gente, tá gelado, viu? pronto vamos mexer olha isso vai amolecer tudo aqui, viu? a gente faz esse processo aqui deixa ficar bem molinho, viu? olha isso soltar ele aqui olha isso agora eu vou colocar aqui deixa ficar um chique pra não cair 100ml de vinagre de água ele vai amaciar as nossas roupas, né? por si só vai dar uma eliminada aqui também, né? tudo de ruim que tiver ali ele ajuda até a limpar a máquina então vamos pegar um pouco do medidor dela aqui só um minutinho vamos tirar juntamente aqui nesse formato que o vinagre entre aquele corta a espuma aqui, gente desse sabonete, viu? a gente só vai usar a base dele muita gente fala vamo, minha roupa vai ficar dura não vai 100ml aqui vai ficar super macia tampar e vamos colocar podemos usar dois tipos de conservante aqui tanto o lisoforme que entra pode entrar até no enxágue das roupas sozinho porque ele é germicida, fungicida e bactericida pode colocar no borrifador limpar todos os móveis da casa eletrodoméstico, tudo maçaneta de portão, porta, tudo aqui na minha cidade vende até na farmácia, viu? ele é um desinfetante bruto para as roupas então é sonho muitos não vão ter ele a amônia também vai fazer o mesmo efeito ela a gente encontra em farmácia de dourar pelos, viu? aqui ela é muito em conta 1,59 eu vou colocar, gente vou aumentar uma tampinha até as tampas, viu? para com conservante aqui uma duas três tampas temos que colocar tudo aqui no começo porque a gente vai deixar o descanso depois que a gente bater né? a gente já poder depois engarrapar isso mexer bem nesse momento podemos colocar aqui tanto o amaciante concentrado acabou falando eu tenho um litro do down eu posso colocar? pode eu só tenho 500 ml dá? também dá tanto faz gente um litro ou 500 ml vai dar aqui todo acesso porque o sabonete ele é muito perfumado muito então vamos aqui vamos ajustar para 500 ml de amaciante tanto faz o normal como o concentrado eu não vou usar o amaciante que eu vou usar a essência do site MVM que é em parceria com o canal a essência confortia original qualquer vídeo do canal que vocês entrarem tem o link deles aí que tem tudo no ramo da saboaria tudo que o saboeiro precisa vou colocar aqui 50 ml mas não tendo vai ser 500 ml do amaciante eu vou colocar agora vou passar uma arcoinha aqui vocês não tem noção porque o perfume está aqui pronto agora entrou todos os ingredientes a gente vai deixar dar uma amolecida boa aqui para a gente começar a bater tá bom olha isso pronto agora vai deixar ele amolecer assim que ele der uma amolecidinha que eu já volto com vocês para a gente bater e deixar ele no descanso só um minutinho gente voltando aqui deixa ele dar uma amolecida agora e bater com o mixer viu vou bater até que não fique gruminho nenhum meus amores já volto com vocês gente voltando aqui olha isso batido vai ficar bem cremoso olha que maravilha agora eu vou deixar ele dar uma descansada viu olha que sonho tem que ficar sem gruminho nenhum ó e a grossura que ele dá já tá igualzinho o amaciente do mercado olha isso aqui a cremosidade dele olha isso vou deixar um descanso tá bom informo vocês o tempo e já volto com vocês Oi gente voltando aqui com a nossa receita deixei o descanso de uma noite olha isso aqui o nosso amaciente tá muito lindo ó olha a cremosidade dele agora meus amores é só colocar nas garrafas né e tem que estar bem esterilizadas viu eu tô aqui com as novas garrafas do site MVM que é em parceria com o canal essas garrafas aqui gente tá disponível lá pra vendas caso queira adquirir quem faz receitas aí né pra vender mas não tendo qualquer vídeo que vocês entrarem na descrição tem o link do site viu não tendo tem que ser uma pet bem esterilizada então vamos aqui pronto meus amores vamos aqui colocar olha que maravilha tá muito cremoso muito perfumado não vou deixar derramar tá na marquinha agora eu vou encher o restante meus amores são várias garrafinhas já volto com vocês meus amores olha que terminei de garrafar estão rendendo aqui 6 litros 1, 2, 3, 4, 5, 6 como eu falei nesse momento a gente já pode tampar as garrafas do site a gente lacra ó que lindas nesse formato aqui a gente já pode entregar ao cliente falando nossa que maravilha ó ela lacra na hora olha isso que maravilha uma garrafa dessa gente se tiver com sabonete ela encaixa a válvula nela também viu olha que sonho fica muito lindo mesmo os produtos é outro design então deu 6 litros sobrou mais uns 50 mililitros aqui olha que sonho a nossa que maravilha ó perfeito né passa pra cá porque ficou cheio e é só correr pro abraço né ser usado ser vendido vou estar deixando o link dessas outras receitas aí pra vocês também olha que maravilha eles vão se apaixonar esse aqui é um lava roupas e limpa tudo uma receita também de um sabão maravilhoso gente é sem mixer sem mixer sem batedor esse aqui também lava louças e roupas vai estar aí pra vocês pasta gente de oxigenada maravilhosa pra estar limpando tudo eletrodoméstico tênis tudo tudo que vocês quiserem lavar louça e tirar queimado também vai estar disponível pra vocês além de tudo eu mostrei que sai que tem as formas para sabão deixo com um peso de 250 gramas o design da forma é maravilhoso perfeito e toda gente toda linha de forma de silicone para sabonete tá bom é só clicar aí como eu falei na descrição tem o link do site vão conhecer os produtos e qualquer dúvida tem o whatsapp deles espero que vocês tenham gostado do vídeo dá muito like na receita aí meus amores e compartilha bastante nas redes sociais tchau no mais fiquem com Deus tchau